Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês o momento exato Em que o cantor Andrezinho de Ouro, ex-vocalista da banda Forró Pé de Ouro Acabou sendo preso, o cantor acabou fazendo desabafo na hora da prisão ali Um momento muito emocionante É impossível você ver esse vídeo aí e não se emocionar Mas antes de me olhar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações Pra você ficar por dentro de tudo que acontece no meio da música nordestina Seja ele o forró, o piseiro ou a rocha Pois é rapaziada, como vocês acompanharam no vídeo anterior que eu trouxe falando de João Gomes Onde ele está sendo processado por plágio na música Eu tenho uma senha, caso você não viu esse vídeo Eu vou deixar o link aqui em cima no card e também na descrição Também falei sobre o cantor Andrezinho de Ouro Onde ele acabou sendo preso na madrugada dessa sexta-feira em Fortaleza, no Ceará Por não pagar pensão alimentícia Segundo sua ex-esposa, em uma nota que saiu lá no site diário do Nordeste A dívida de Andrezinho chega a quase 58 mil reais E logo ali no momento em que o cantor estava sendo conduzido até a delegacia Ele acabou fazendo um vídeo desabafando sobre o que estava acontecendo Ou seja, ele deu a sua versão diante do fato Segundo Andrezinho, quando ele cantava na banda Pé de Ouro Ele ganhava um salário, digamos, de passagem muito bom Porém, quando ele saiu da banda ali, o seu salário diminuiu bastante E como ele também acabou falando no vídeo que eu vou já mostrar para vocês Ele ficou cerca de dois anos parado aí na pandemia E não teve como ele pagar esse valor Onde, segundo mesmo, querendo ou não O valor da pensão para uma pessoa que vive fazendo show em barzinho é exorbitante E assim, rapaziada Convenhamos, né velho Uma pessoa que passou dois anos parado O artista em si, o cantor Onde não tinha evento E você pagar um preço de uma pensão, digamos de passagem Pelo valor que eu vi ali, se eu não me engano muito bem Um é 1.900 e outro é 1.600 O valor é altíssimo E você ficou dois anos parado O cara canta em barzinho E pagar esse valor fica muito assim, muito complicado Mas enfim, eu vou mostrar para vocês o desabafo de Andrezinho Para vocês terem noção do que é que ele está passando Vejam Olá gente, tudo bem? Eu sou o Andrezinho de Ouro Eu estou aqui Preparado para fazer um show E infelizmente eu estou sendo conduzido Vou ser preso agora Porque eu vim há muito tempo sofrendo uma injustiça Justiça de Calcaio e Justiça de Fortaleza Eu fui cantor do Pé de Ouro durante 10 anos Entre esses 10 anos, idas e voltas, mudou tudo De um salário que eu ganhava que era exorbitante Que era o sucesso do Pé de Ouro, acabou Também veio a pandemia que eu passei dois anos sem trabalho E para os outros problemas Tudo vem mudando, deu uma baixa Deu uma baixa nas minhas condições Hoje eu tenho uma esposa e tenho um filho de dois anos A pensão lá da Calcaio é R$ 1.900 A pensão aqui de Fortaleza é R$ 1.200 Eu não estou conseguindo pagar E teve uns dois anos que eu não estava sem trabalho E acumulou muito Os policiais estão aqui para me conduzir Então é isso, cara Que cuidem do meu filho que está sozinho em casa agora com a babá E a minha esposa está aqui gravando Eu quero saber Enquanto eu vou estar lá dentro da prisão Que eu espero que eu não seja preso Que eu ainda vou conversar ainda com o meu advogado E mostrar a minha situação Mas vou acompanhar Eu quero saber, Justiça de Calcaio E Justiça de Fortaleza Quem é que vai cuidar do meu filho de dois anos de idade Ele vai precisar ir para a creche segunda-feira E comprar o leite dele A minha esposa trabalha comigo Está chegando de um curso Que a gente está lutando para poder sair dessa situação Eu quero saber quem é que vai cuidar deles Tá bom? Eu sou o Andrezinho de Ouro Eu estou aqui emocionado Mas eu vou passar por isso Porque eu tenho Deus Vé em Deus A minha esposa está ali A minha ex-esposa está ali do outro lado Vendo tudo que está acontecendo Ela acha bonito fazer isso Eu ainda tentei com o policial Para tentar fazer o show Para pegar esse dinheiro daqui Aliás, o dinheiro daqui Desse show que eu ia fazer hoje É um acordo que eu tenho com a minha ex-mulher Aqui de Fortaleza Tudo que for arrecadado aqui É para pagar pensão Porque eu não tenho condição de pagar Está certo? Estou indo nessa E tentem resolver isso para mim A minha família está lá A minha família está lá Eles vão ficar sozinhos hoje Está bom? Pois é, rapaziada Como vocês acompanharam Neste vídeo que eu deixei para vocês anteriormente O cantor Andrezinho Fazendo um desabafo Muito emocionante Eu espero muito Que muitos empresários Se prontifiquem Ajudar Andrezinho Porque assim Aparentemente Pelo que a gente acompanha O cantor das redes sociais Eu acompanho a entrevista Que ele deu lá no podcast Do Arlindo Lá no Conversa S O cara é dando de humildade incrível E se ele não pagou essa pensão Com certeza É porque o cara realmente não estava tendo dinheiro Até porque nós passamos aí Dois anos de eventos parados Né, velho? Então assim Muitas das vezes A gente conhecemos pessoas Bem próximas a nós mesmo Que não pagam pensão Nós sabemos que é descaração Mas por exemplo Nós estamos vendo Andrezinho Pelo desabafo do cantor Cara O cara que é artista O cara que vive da sua imagem Com certeza Ninguém quer manchar a imagem Para não pagar pensão Eu sei, gente Não passando pano para ninguém Porque nós sabemos muito bem Que tem diversos caras por aí Que fazem 3, 4 filhos Sai fazendo filhos E na hora de pagar a pensão Não paga Eu também sou contra isso O cara não pagar a pensão Mas nesse caso De Andrezinho aí Poxa Comigo Não sei com você Não sei porque eu sou um cara Muito sentimental Mas mexeu muito comigo Mas enfim Rapaziada Vocês vendo essa imagem De Andrezinho aí Vocês acham que ele não pagou A pensão mesmo Porque ele não quis Ou vocês acham que Como ele falou Ali na pandemia Ele estava parado E o valor da pensão Está muito alto Deixe que embaixo Comentários Pois seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Por você não assistir até aqui Eu espero você no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto rapaziada E até qualquer momento